E aí galerinha, beleza? JN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bunga, agora dessa vez eu tô dando aqui mais um vídeo da série de parkour do Rage pra vocês, beleza? Nosso terceiro vídeo aí da nossa série, segundo vídeo da nossa série aqui nesse mapa, beleza? Se você não viu, o primeiro vai tá aparecendo agora aí na tela pra vocês, beleza? E tá também aí no canal pra vocês dar uma conferida, ok? Bom pessoal, a gente parou aqui nessa parada, mano, esse mapa é meio complicado, deixa eu tirar do game mode aqui, né? Ah, galera, e algumas pessoas reclamaram e falaram que eu usei game mode no outro vídeo, tá? Cara, eu não usei game mode, tá? Foi porque meu spawnpont tinha bugado e eu simplesmente usei pra não poder voltar, tá? Então não usem o Mood. E ali no canto, em score , você já entendeu o jogo. Na verdade, você nem quiser porque estou com me outro. Porque eu estava gravando os vídeos minigames e no minigames eu já tenho CJ15, tá ligado. Porque... não dá pra mencionar a chance do vídeo com algumas contas aí beleza. Porque eu já tinha outra conta com essa marca né. Mas galera, a gente parou aqui nessa pasta, para ser fácil tá ligado. Então só. A velha namorada, eu caí no antepenútimo né. a gente já vai voltando, eita filho, eu morri né, morri, deixa eu abaixar o som porque senão o babo fica chato, eita, é aqui, é aqui, aqui, ó, na moral, nossa, que anta, tá ligado, ele para e pensa se vai pular ainda, nossa senhora, na moral, valeu cair, esse mapa é ferro, porque galera, ele dá um espírito, tá ligado, você não consegue segurar, ele bate nessas paradinhas aqui, nessas esquinas, tá ligado, você bate aqui, aí você perde simplesmente tudo, ah, velho, você vê, eu falei, eu que batei ali, bate nas ikada, tá ligado, eita priuva, nossa, eu explodi na barada, velho, vamos embora, vamos embora, aqui, vamos embora, vamos embora, galera, eu vou deixar aí também na descrição agora, o meu Snapchat, beleza, beleza, então adiciona lá, beleza, para a gente ficar, vai ter uma interação a mais aí, beleza, vai estar aí na descrição aí, canal, underline, jncj, acho que é assim, eu acho, tá aí, eu acho, tá aí na descrição, beleza, quem vê, o Snapchat adiciona lá, beleza, para a gente ter uma interação a mais aí no canal, segue, ah, velho, na moral, porque eu sempre tô caindo aqui, segue no Twitter, Instagram, e curta nossa fanpage, beleza, e é nóis, tá, tio, 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 e outras pessoas estavam, ah, velho, na moral, pera aí, outras pessoas falaram que isso aqui era fácil, esse mapa, não sei o quê, cara, vai aqui e joga, tá, no meu lugar, já que você tá achando que era fácil, beleza, porque, como a série é parkour do raid, porque eu dou rage no parkour, porque eu sou noob no parkour, tá ligado, a galera não entende o título da parada, e depois vem reclamar, tá, então, olha o título, ah, velho, eu caí no último, você tá sacanado com a minha cara, olha o primeiro título da série, beleza, e no vídeo já vai falando merda nos comentários, tá ligado, e é nóis, beleza, vamos lá, vamos pular aqui, caraca, velho, eu caí no último, tá ligado, ah, velho, você tá mangando de minha cara, velho, você tá mangando de minha vida, minha carichas, meu rostinho, será que não, não dá nem pra pular daqui, caraca, devia ter um spawn point, né, tá ligado, lá em cima já, ah, velho, na moral, para de bugar, velho, ó, só, beleza, ah, velho, vai cagar, vai cagar, parkour lixo, eu sou muito noob, velho, nisso, na moral, chega, eu fico com ódio, tá ligado, de quanto eu sou noob nisso aqui, ah, uma coisa tão fácil, da ligada, eu sou tão noob, cê é louco, cachoeira, ó, pronto, caraca, isso foi tão difícil, ó, ó, meu Deus do céu, caraca, se eu cair aqui, eu juro que eu não me perdoo, eu não me perdoo, ai, meu Deus do céu, porra, isso, segura o shift, calma, calma, ai, meu Deus do céu, segura o shift, como louco, spawn point, aleluísse, caraca, mano, ó, 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 ah, caraca, velho, cai como se fosse uma merda, da ligada, mas foi de boa, mas, caraca, velho, essa parte é treta, da ligada, que você pega um speed, e não pode, que é na parte aí mesmo, vem, desculpa agora, eu tenho que pular, aqui, opa, opa, caraca, velho, ó, dammit, caraca, velho, ó, dammit, mas diferente, eu não posso cair na parte vermelha, eu tenho que cair ali, ó, dammit, ó, baby, calma, calma, ó, ó, baby, baby, ó, oh, my God, bitch, eu tenho que pular pra cair aqui, ó, o fuck, bitch, calma, calma, galera, calma, nossa, velho, eu tô manjando os bichão, eu tô manjando, velho, só porque eu recomei que eu tava ruim, ah, velho, namora, eu tô batendo minha cabeça ali, da ligada, eita, 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 cuzão, vai pular, opa, chegamos aqui, ó, ó, não pode topar a parte, vê, 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 ah, tá, dá pra pular, ai, caraca, velho, caí no mesmo lugar de antes, né, ó, ah, velho, manca, viadagem tem hora, tá ligado, viadagem tem hora e lugar, vamos, velho, ai, caraca, mano, eu não vou conseguir passar essa aqui, não, é, só queria saber isso, tá, tá, tio, ou, na moral, na moral, na moral, velho, o que é que eu tô fazendo aqui, ó, 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 ai, que merda, fuck, que bosta, velho, que fucking bosta, velho, que merda, su, ó, aqui, será que eu só tô, será que eu tô só tão burro assim, tá ligado, ah, caraca, começou tudo no mesmo lugar, velho, oh, fuck, epa, conseguimos, conseguimos chegar aqui nessa parte, ó, ó, peraí, eu acho que eu tenho que pular aqui, ah, peraí, na moral, eu não caí, eu não caí, eu não caí, logo no spawn point, tá ligado, na moral, velho, cara, caímos, 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 simplesmente caímos de novo, que merda, velho, eu caímos bem na parte que eu tava lá, já chegando no spawn point, aí eu caí, aí eu caí, eu já peguei a manha, galera, isso aqui, tá ligado, já peguei a, pegar umas manhas já no bagulho, vamos sair pular aqui, pegamos aqui, pular, eita, frio lá, meu Deus, vamos, chega logo, vamos, caraca, velho, nossa, eu voei lá na, no Japão, tá ligado, galera, tem uma década, tá ligado, que eu tô tentando passar aquela parada, só que eu sempre morro, só me pôr esse lado pra ver se dá sorte, tá ligado, caraca, velho, a gente chegou lá, só faltou passar naquela merda do spawn point, tá ligado, e eu simplesmente como anda, pulo como uma merda, tá ligado, não, é por isso que eu odeio meu parco, tá ligado, eu vou no ritmo e tal, aí quando chega lá, eu pego e me desespero e pulo, como se não pensasse, tá ligado, no que eu vou fazer, mas eu tenho que pensar, eu tenho que parar pra pensar, parar pra pensar, não, 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 seja menos, ó, 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 bato na quina, velho, não dá, velho, isso aqui, não sei como eu consegui naquela, e por que eu caio em cima da porta vermelha, meu Deus, velho, isso da gomia, uma pessoa falou que isso aqui é fácil, mano, vem jogar, tá ligado, no meu lugar, vem e tenta, tá ligado, você, ó, se eu fico calado, tá ligado, eu consigo, mas se eu tenho que gravar, eu tenho que falar, eu sou bichão, tá ligado, porque eu tenho que gravar, eu tenho que falar e gravar ao mesmo tempo, entendeu, então, eu gravo e filmo, tá, então, galera, não é fácil, velho, isso aqui, quando eu terminar esse mapa, eu vou dar pra, mano, eu vou deixar só, de felicidade, eu vou deixar pra download aí na descrição, beleza, algumas pessoas venderam o mapa, mas eu só passo quando terminar a série, tá ligado, porque tem gente que é esperta, e pega, e usa pra gravar no canal dele, então, não, tá ligado, pesquisa, tá ligado, tudo, tem que pesquisar, velho, eu tô jogando rage, né, já, eu vou, ah, ah, meu Deus do céu, caraca, mano, oh, que bich, oh, my God, oh, my God, oh, my God, pula, vai, pula aqui, oh, dammit, pula aqui, como o esporte é tão difícil, caraca, velho, caraca, respira, respira, joelho, respira, tá, respira, tem que respirar, mesmo, respirar, beleza, chegamos, chegamos aqui, caraca, velho, meu Deus, carinho, pula, GG, mano, eu quero ver, tão muito, essa dancinha, tá ligado, tudo, 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 caraca, velho, eu peguei esses palpões, menino, de bonito, oh, 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 que bosta, caí como uma merda, oh, 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 damn it, hey, baby, oh, oh, opa, opa, oh, eu vou ter que segurar o chifre, né, pra mim, ali, salto, aí eu caio com uma chapa, oh, 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 que bosta, eu caí, hey, hey, baby, uh, que, ah, velho, meu Deus, meu Deus, não, velho, a parte mais fácil, eu não passo, tá ligado, uma parte tão fácil, dessa, ah, mano, pula, 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 fuck, meu, fuck, lindo, dê, ah, mano, eu tenho que parar, pelo menos, é pra segurar um shift e pra saber que eu tenho ó, o que eu faço assim pra ser simples, tá ligado? não precisa ser tão grave no embalo, vai na simplicidade, passa, vai na simplicidade que você chega e eu vou pra cá, pra cá, né? na moral pra onde é que eu vou, tá ligado? não me falaram isso, isso não tava no meu roteiro, tá ligado? pra onde é que eu ia, ó, fiz o break, tá ligado? eu fiz o break ali, eu ia mas não fui, ó, segurar o shift, pula, pula, isso, segurar o shift, calma, calma dedeco, o que que é dedeco, o que que é dedeco, o que 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 é dedeco, mano? acho que eu tenho um copo, oh meu deus, velho, ai fight, oh damn it, oh god, oh meu deus do céu, velho, caraca, mano, que difícil, meu deus, não dá pra pegar isso aqui, não, caraca, não dá pra pegar, porque tem um negócio amarelo no chão, ui, caraca, segura o shift, caraca, mano, vamos pular, se eu chegar ali, ó, não tem condições na minha vida, por que eu não consigo passar aquilo, velho? é tão difícil, velho, é tão difícil isso aqui, mas sabe qual que é a velocidade ali, tá ligado? pra pular um negócio, ah, fi, meu deus, mano, que 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 inventou essa merda desse barco, cara, pra que isso, por que você tem que dificultar tanto, tá ligado? Minha vida, af, não, não, sério, eu vou encerrar o vídeo, eu vou encerrar o vídeo, mas, bom, galera, esse foi o vídeo, eu vou encerrar, deixa seu like se inscreveu, tô brincando, galera, eu vou continuar, eu vou continuar, porque eu quero, pelo menos, passar isso aqui, velho, Senhor Jesus Cristo, abençoa-me, tal, 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 lelê, lê, 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 três anos que eu tô tentando gravar, passar isso aqui, morre, desgraça, morre, velho, morre, morre, agora, rachulato, papai espum, ó, vocês vão ver, agora, o mito do parkour entrou no jogo, tá ligado? Quem? Eu. Vocês tão rindo, eu tô saindo disso, vocês tão rindo, vocês tão mangando, velho, mas manga, tá, manga, que eu vou fazer isso, não tem condição ainda, eu desisto, mano, eu desisto, sério, eu desisto disso aqui, mano, não tem condição, velho, só em outro vídeo, velho, sério, agora eu encerro, velho, ó, 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 não me deixam com raiva, não, Ju, como é que um jogo consegue deixar você tão com raiva, tá ligado? Tô a pressa de quebrar minha cabeça aqui, já, meto minha cabeça na mesa, no computador, galera, esse foi o vídeo, agora eu vou finalizar, não, vamos tentar no F5, ai, caraca, bom, vamos lá, ó, 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 olha, ó, nossa, no F5 tá sendo mais fácil, não, nossa, eu não vou omitar, eu não vou omitar no F5, mano, eu não vou omitar no F5, caraca, velho, eu não sei omitar no F5, velho, mano, eu tô omitando, eu tô omitando, ai, meu Deus do céu, eu omitei, oh, dammit, oh, speed, please, não dá, não dá, não dá, galera, nem no F5 não dá, né, mas, bom, galera, dessa vez, é, eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá, depois do próximo vídeo eu vou continuar, beleza, então se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, 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 se inscreve nas redes no canal, galera, valeu, 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 e fui, deixa o seu like que acabou hoje, noz,